Recado do telespectador, DDD3399111443, a sua mensagem aparece ali ó, boa tarde Nico e a todos do BG. Que moço bonito esse moço que apareceu ali hein, que homem gente, olha, Fantone Pesso, Centro Teoflotone. Manda essa foto pra mim aí o Bibiano, vou mandar ela pro Fantone. Boa tarde Nico e a todos do BG, aqui é o Washington de Batinga, Barra Esperança. Ô Nico, oi, me tira uma dúvida, o Fantone tá malhando muito né? Né não, tem nada disso, tá parecendo o Hulk, 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 Hulk. Grande abraço em todos vocês, vocês são nota... Não, vou explicar o que é o assunto do Fantone aqui. Existe a camiseta XGG, XG, GG, G, M e P. Ele compra sempre dois números abaixo. Aí aperta ele todo, olha lá, como é que ele tá todo apertado ó. Eu já fiz isso, um dia eu fui na casa da minha mãe com a camisa P, cheguei no churrasco lá, todo mundo me encarou, tipo assim, nossa, tá fortão agora. Ê menino, mas eu sofri pra ficar sem respirar dentro daquela camisa hein. É porque se você soltar a barriga lá, estoura a camisa. Aí Fantone, próxima! Eu gosto dele, eu ajudei ele agora. O que é que elas tão rindo hein, vamos ver lá. Boa tarde meu líder Nicomédias, aí sim hein. Aí ó, me chamo Maurício de GV, bairro Asteca. Gostaria muito de mandar um beijo para minhas filhas Lorena Alice e Ana Clara. Aí estão elas, sorrindo. E parabenizar minha sobrinha linda em tchau tchau. O nome dela é Kiara. Fala pra ela que o tio ama muito, aliás, todos meus sobrinhos que papai do céu abençoe e dê a ela muitos anos de vida e saúde. Desde já agradeço a você e sua equipe. Vocês são o melhor do Brasil. Kiara está de roupa verde. Aqui está a Kiara. Muito bem, identificou. Isso é importante Maurício. Tamo junto. Próxima! Oi Nico, boa tarde. Sou Natália do bairro Jardim Atalaia. Gostaria de parabenizar você e toda a equipe pelo excelente trabalho. E nós dizemos, Natália, muito obrigado pelo seu carinho. Manda um beijo para minha filha Maria Cecília e um grande abraço para vocês. A ela lá, ó. Está de férias. Ah, mas é tão novinha, já vai para a escola. Vai? Sabia que já estão querendo colocar o Bernardo na escolinha? Meu neto? Mais novo? Ó. Escolinha? É, coloca a criança lá na creche, lá. Hã? Quatro anos? O Bernardo tem quatro anos, não. Bernardo? O Bernardo nasceu agora, um dia desse aí, irmão? O Bernardo tem seis meses? É, o Bernardo tem seis meses. O Henrique tem. O Henrique que é o mais velho. Aí, ó. A criança dessa pode estar estudando, né? Influência do avô desde pequeno. O que a gente fala é que eu estudo desde pequeno, rapaz? Eu entrei na escola com sete anos. Entrei com oito, né? Porque na época eu não podia matricular. Quem tinha sete anos? Eu continuo estudando. Manda um beijo para minha filha Maria Cecília. E um grande abraço para vocês.